Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Tatiane, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês quais são os meus 5 aplicativos favoritos de edição. E além de falar pra vocês quais são, eu vou mostrar pra vocês na prática, editando as minhas fotos, vídeos, as capas de vídeos que eu faço aqui pro YouTube, alguns designs e adesivos que eu uso aqui nos meus vídeos também, tá bom? Então se vocês querem saber mais, acompanhem o vídeo até o final. Vou começar falando pra vocês do aplicativo de fotos e o meu aplicativo favorito é o Airbrush. Eu acho ele muito bom pra editar fotos, ele tem vários filtros legais que dá pra usar e várias ferramentas diferentes também. Eu acho ele um aplicativo bem completinho e eu adoro usar ele pra editar as minhas fotos. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Já escolhi a foto que eu quero editar e como eu falei pra vocês, esse aplicativo tem várias funções super legais que dá pra usar na hora de editar as fotos. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu sempre começo recortando a foto do tamanho que eu precisar. No caso, essa foto ali, eu vou usar pra fazer a capa do meu vídeo, então ela vai ficar mais retangular mesmo. Mas quando eu uso ela pra postar no Instagram, eu já recorto ela mais quadradinha. Depois disso, eu vou na ferramenta realçar e aumento um pouco o brilho da foto. Agora eu vou mostrar uma ferramenta muito legal pra vocês. Vocês vão aqui na opção acne e aí vocês conseguem remover manchinhas da foto. Olha só que legal. Vocês conseguem remover espinhas ou algumas imperfeições que vocês têm no rosto ou até mesmo qualquer coisa que vocês queiram remover da foto. Então essa é uma ferramenta muito legal e eu uso bastante também. E agora então um monte de opções de filtros também. Vocês conseguem mudar a intensidade do filtro, isso também é bem legal. Claro que tem alguns pagos juntos ali, mas esses que são gratuitos são muito legais. E o meu preferido é esse dali, o Glossy. Também tem a opção de maquiagem que vocês podem acrescentar na foto. Vocês podem escolher se querem passar só batom, se querem colocar só cílios, só blush. Então tem várias opções também. E também tem como mudar a cor dos olhos. Esse então é o meu aplicativo favorito de edição de fotos. Se vocês ainda não conheciam, deixem aqui embaixo nos comentários. E baixem aí pra vocês usarem também, porque é muito legal, dá pra fazer muita coisa. Indico pra vocês. Bora pro segundo aplicativo. Esse daqui vocês já conhecem de tanto que eu já falei aqui no canal. Mas o meu aplicativo favorito do momento pra editar vídeos é o InShot. Eu acho ele muito, muito bom. Ele tem várias funções, várias ferramentas legais que dá pra usar na edição de vídeo. Além de editar os vídeos aqui pro YouTube, eu edito também os meus Reels pelo InShot. Dá pra fazer colagens também e editar fotos através desse aplicativo. Vou mostrar pra vocês como que eu edito os meus vídeos também. Mais um aplicativo super legal com várias ferramentas. E eu sempre começo assim. Depois que eu seleciono um vídeo, eu começo cortando as partes que eu não falei nada. Ou que eu fiquei pensando, ou que eu falei errado. Então eu sempre corto primeiro essas partes fora. Assim como eu mostrei ali pra vocês. Depois de ter feito todos os cortes, eu adiciono um texto no meu vídeo. Que é lá no comecinho quando eu comprimento vocês. Nessa função de texto também tem várias opções de fontes, vários modelos de letrinhas diferentes. E vocês também conseguem alterar a cor das letras, conseguem fazer com que elas fiquem se movimentando. Então tem várias opções também super legais. Tem como ajustar o tempo que o texto vai ficar no vídeo. E no meu caso, eu sempre deixo o tempo que eu falo. Depois disso, eu adiciono um efeito de zoom no vídeo. Que é naquela hora que eu cumprimento vocês e digo que todos são muito bem-vindos no meu canal. Além desse efeito, tem vários outros super legais. Claro que tem as opções pagas também. Mas as opções gratuitas são muito legais. Dá pra se divertir e adicionar vários efeitos nos vídeos. Que vai ficar top. Esse então é o meu editor de vídeo preferido. E se vocês ainda não conheciam, baixem aí que vocês vão adorar. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês das capas de vídeos que eu faço aqui pro meu canal. Todas elas eu faço pelo aplicativo do Canva. E pode ser que vocês já conheçam, porque é um aplicativo bem famosinho até. E ele é muito bom mesmo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas capas de vídeos também. Na hora que abre o aplicativo, a gente já consegue ver várias opções. Onde cada uma delas já tem o tamanho certinho. Pra fazer as capas dos meus vídeos, eu vou na opção de miniatura do YouTube. E aí já dá pra ver que tem vários templates prontos e editáveis, tá? Mas eu sempre vou na opção branco. Depois eu vou na opção galeria e seleciono a foto que eu editei pra fazer a minha capa. Ajusto ela ali no tamanho certinho. Vou na opção cortar. E ajeito ela bem certinho do jeito que eu quero que fique na minha capa. Depois de ter ajeitado a minha foto, eu vou na opção elementos. E seleciono essa bolinha. Que é onde eu vou escrever o título do vídeo em cima. Depois de escolher uma cor, eu vou em elementos de novo. E seleciono um círculo que tem vários detalhezinhos assim, branco. E coloco na borda só pra dar um detalhe a mais. Agora eu vou em texto. E aí eu começo a escrever o título do meu vídeo. Eu faço cada linha com uma fonte diferente, porque eu acho mais legal. Acho que dá um destaque a mais. Procuro uma fonte legal. Ajusto o tamanho da letra. E agora eu vou adicionar mais texto pra fazer a continuação do meu título. Porque como eu faço cada linha com uma letra diferente, eu preciso adicionar texto pra cada linha. Eu não sei se vocês me entenderam, mas espero que sim. Eu não sei se vocês me entenderam, mas espero que sim. E é isso aí. É desse jeito que eu faço as minhas capas de vídeos. Não tem mistério, é super fácil. Antes de ir pro meu quarto aplicativo favorito, eu quero pedir pra vocês deixarem muito like aqui nesse vídeo, porque é muito importante pra mim. Deixem o like agora pra não se esquecerem depois, tá bom? Bora continuar. O meu quarto aplicativo favorito é o aplicativo Foco. Inclusive, esse aplicativo eu descobri faz algumas semanas atrás. E eu achei ele muito bom. Tem várias funções também. E ele é ótimo pra fazer designs. Dá pra fazer alguns posts bem criativos. Então esse é um aplicativo de fazer edição de designs muito bom. Indico pra vocês. É desse jeito que aparece quando a gente abre o aplicativo. E todas essas artes são editáveis. O que é muito legal. Dá pra também fazer essas imagens que a gente coloca nos destaques lá do Instagram. Dá pra personalizar do jeito que a gente gosta. E pra esse aplicativo, então, eu uso mais pra fazer uns designs, uns posts lá pro Instagram mais diferentes, tá? Tem várias opções super legais. Dá pra fazer colagens. Dá pra fazer vídeos, fotos, tamanho de story, feed. Então, tem várias opções muito legais. Vou editar essa imagem aqui pra vocês verem como que fica. Tudo dá pra editar. Tanto texto como foto. Se vocês querem excluir alguma coisa da imagem, também é possível. Ali, então, eu coloquei outra legenda e troquei o nome. Coloquei o meu arroba do Instagram. Agora eu escolhi uma foto bem legal e troquei a foto de perfil lá em cima no cantinho. E é isso. Ficou assim. E o último aplicativo que eu vou falar aqui pra vocês também é bem famosinho. Vocês já devem conhecer. E esse aplicativo é o PixArt. Ele também tem várias funções, mas eu uso ele mais pra fazer os meus adesivos que eu coloco aqui nos meus vídeos. Os adesivos de like, comentário, adesivo de inscreva-se, do meu Instagram, que eu deixo aqui na tela pra vocês. É sempre o arroba do meu Instagram. Todos esses adesivos que eu coloco aqui no meio do vídeo, eu faço pelo aplicativo do PixArt. Vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus adesivos. Bora conferir. Esse aplicativo também tem como editar fotos, fazer colagens. Mas, como eu disse pra vocês, eu uso mais pra fazer os adesivos que eu coloco aqui nos meus vídeos. Na hora de abrir o aplicativo, eu clico numa bolinha roxa, que fica mais na parte de baixo, onde tem um maizinho dentro, e aí vai aparecer essa tela pra vocês. Pra fazer os meus adesivos, eu venho aqui embaixo na opção fundos coloridos, e adiciono essa que é quadriculada, assim, preto com branco, o que significa que é de fundo transparente. E aí eu venho na opção sticker, e como vocês podem ver, não consegui mais gravar, mas eu vou tentar explicar pra vocês de um jeito que vocês entendam, tá? Na hora que eu clico na opção sticker, eu pesquiso por retângulo, e aí tem várias opções também. Depois de ter escolhido um retângulo legal, eu pesquiso por like, e aí também tem várias opções. Depois disso, eu adiciono o texto, escrevo lá, deixe seu like, e coloco por cima do retângulo. Não sei porquê, agora no vídeo ficou por trás, mas o resultado final fica assim. E aí eu salvo, e é assim que ficam os meus adesivos. Esses são os meus top 5 aplicativos favoritos de edição. Se vocês gostaram, não esqueçam do like, tá? Que é muito importante. Se tu ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita e se inscreve, e não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais também, Muito obrigada por terem me acompanhado até o final do vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!